Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje, e é claro, não é? Você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que aí é compartilhada somente com você, e a grande diferença está, na verdade, no prazo de espera entre uma e outra, clique aqui e assista ao vídeo explicativo. E vamos então ao e-mail dele, que diz assim, Apresado André, conheci seus vídeos hoje pelo YouTube e acho que assisti todos. Veja bem, meu caso é um tanto complexo, pois acho que todos os problemas relatados por cada internauta vivem em mim. Nossa, como assim, gente? Como assim? Acho impossível, meu querido. Todos os problemas concentram-se em você? Trabalho em área Petrobras. Sempre fui referência em minha rede de amigos, como o cara pegador, o bam-bam-bam da situação, mas hoje estou com a autoestima abalada, desempregado, com um relacionamento à beira do caos. Em uma dessas saídas minhas, me envolvi com uma pessoa e acabou acontecendo uma gravidez indesejada. Resolvi, pela criança, me envolver novamente com essa pessoa e percebi que não havia amor suficiente envolvido para continuar a relação. Fui apenas olhando o lado da criança. Terminamos e me envolvi com outra pessoa que tinha acabado de terminar uma relação também. Nos conhecemos cada vez mais, dia a dia, nos empolgamos com aquele sentimento mútuo de proteção e satisfação que, de certa forma, acolhia as partes por ter deixado de lado algo ruim do passado, da última relação. Ou seja, houve uma empatia, uma identificação, até por conta do que vocês tinham passado anteriormente. Só que entramos na rotina e caímos em brigas, ciúmes. Ciúmes, colocou ciúmes aqui com letras garrafais. Ciúmes do tipo seguinte. Não posso vê-la com roupas curtas, online, em rede social. Se alguém fala o nome do ex dela, ou a gente ouve uma música que remete ao passado, imagino que ela está lembrando do ex. Estou vivendo uma vida à beira do caos. Pior que ela vive ouvindo esses tipos de música de gente que sofre. Ai, meu querido, para também, né? Gente do céu. Às vezes, a gente desenvolve também umas paranoias, que aí fogem do que é normal. Meu querido, procure auxílio psicológico. Para você ter ajuda psicológica nesse processo todo. Porque, às vezes, a gente sabe que está errado. A gente tem o conhecimento teórico, mas a gente não consegue organizar tudo isso. Na hora de organizar a prática. Na hora de vencer tudo isso. Então, a gente pode ter até o conhecimento teórico. Sei que está errado. Eu sei que eu não posso agir assim. Porém, eu alimento, começo a alimentar esse monstro e não sei como deixar de alimentá-lo. Então, por vezes, a gente precisa de um acompanhamento para nos auxiliar nesse processo todo. Porque, veja bem. Meu querido, só porque houve uma situação no passado. Olha isso, gente. Então, quer dizer, houve uma situação no passado dela que ela sofreu porque ela gostou. Agora, você associa que tudo que está ligado ao passado é porque ela vai estar lembrando dele. Por quê? Porque antes ela gostou. Meu querido, não. Deixa eu até colocar aqui. Porque vamos parar e pensar um pouquinho aqui. Gente, quando a gente começa a se envolver com alguém, a gente tem que ver que essa pessoa, ela tem passado. Primeiro aspecto. Essa pessoa, ela tem passado. Outra coisa é que não adianta a gente fingir que não. A pessoa se envolveu com outras. Presta bem atenção nisso. Vamos encarar. É igual quando a gente não quer enxergar que os nossos pais, né? A gente não quer enxergar. Ah, não quer nem pensar nisso, não. Os nossos pais, eles transam. Está entendendo que os nossos pais transam? A sua avó tem também, não é? Tesão ainda. Entendeu? A gente imagina a avó lá sentada na cadeirinha de balanço, né? Fazendo tricô, crochê. A avó, ela vai pro forró, tem vontade de beijar. Ai, que horror, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que quebrar com algumas coisas. Sabe? A gente não quer pensar em algumas coisas que são naturais. Então, vamos quebrar com algumas coisas. A pessoa com quem eu me relaciono, ela tem um passado. Ela se envolveu com outras pessoas. Ela transou com outras pessoas. Ou com uma pessoa que seja, enfim. Porque ela tem um passado. Eu não quero pensar assim. Vai pensar sim. Vai pensar porque a gente tem que se posicionar diante disso. Pô, você também foi uma pessoa que pode ter se relacionado com outras, não pode? E isso diminui o sentimento que você tem em relação a quem você está agora? Diminui? Pô, vamos fazer um exercício inverso, meu povo. Eu tenho uma história. Eu me envolvi com outras pessoas no meu passado. Fiz canguru perneta, né? Fiz peripécias mil com outras pessoas no meu passado. Ok. Diminui o fato de ter feito peripécias e ter feito não sei o quê. E de ter me aventurado também em situações meramente superficiais. Enfim, situações que não me acrescentaram nada. Situações das quais eu me arrependi amargamente, inclusive. Que me senti um lixo. Não tem tanto isso que pode ter acontecido na vida de tanta gente. A gente se envolveu com situações que depois a gente sentiu nojo da gente mesmo. Ah, como que eu pude permitir isso? Enfim, porém, tudo isso me descredencia do sentimento que eu tenho em relação a quem eu estou agora? Isso aí diminui? Ou me diminui o sentimento que eu tenho em relação a quem eu estou? Ou me diminui em relação a quem eu estou? Não. O meu passado foi meu passado. E ainda bem que hoje eu olho e olho e ele possibilitou com quem eu fosse hoje. Então, meu querido, está na hora de quebrar com esse negócio. Gente, está na hora de quebrar com isso tudo, pelo amor de Deus. Deixa lá o que é próprio de lá. Assim como eu tenho que deixar o que é próprio de lá, e aquele passado fez com quem eu sou hoje, assim também a pessoa com quem eu me relaciono. Agora, pô, só porque ela ouve músicas de, ouve, sei lá, essas músicas de sofrência, significa que ela está na sofrência? De repente, é o estilo musical dela. Significa que ela quer voltar naquela situação pela qual ela passou? Você quer voltar naquela situação? Não, André, para mim já está resolvido. Tá, e o que ela tem demonstrado? Ela tem corrido atrás do ex? Ou ela tem demonstrado que, na verdade, ela não quer mais nem saber dele? Agora, só porque ela tem um determinado estilo musical, porque ela ouve músicas do passado, eu já encano que ela quer saber dele, porque ela está ouvindo esse tipo de música, porque ela quer, na verdade, voltar com ele? Meu querido, aí já é paranoia. Aí a coisa sai do limite aceitável. Então, gente, vamos quebrar com tudo isso, porque aí a gente coloca a racionalidade para nos auxiliar nesse processo todo. Se não, a gente começa a pensar coisas que não correspondem. E a gente cria determinados monstros que, pelo amor de Deus, não tem razão de existir. Sei o quanto ela me ama, porque eu não estava aguentando mais viver com essas paranoias, e aí resolvi terminar. Ela enlouqueceu, não conseguiu trabalhar, não conseguia se alimentar, procurou tratamento psicológico, se humilhou para mim, como ninguém fez na vida. Mas qual a garantia que vou ter realmente que ela vive por mim? Ai, meu querido, nenhuma. E você não tem que querer essa garantia, porque ninguém tem que viver por ninguém. Então, já começa errado aí. Tá bom? Ela tem que viver por ela. Ela não tem que viver por você, não. Ai, que garantia eu vou ter que realmente ela vive por mim. Primeiro que ela não tem que viver por você. Ela tem que viver por ela. Não é por você que ela tem que viver, não. Você quer o quê? Uma súdita? É isso? Alguém que fica a seus pés? E depois outra, gente. Nós nunca vamos ter garantia, viu? Nós nunca vamos ter garantia que a pessoa não vai nos deixar. Ai, verei, que horror. Agora, vamos jogar a real de novo. Você tem garantia que você vai estar vivo amanhã? Tem. Vamos lá. Vamos jogar a real aqui. Você tem garantia que você vai estar vivo amanhã? No entanto, você fez um financiamento de 30 anos aí, não fez? Da casa minha, casa minha, vida. Fez um financiamento de 30 anos aí, não fez? Mas você tem garantia que você vai estar vivo amanhã? Aí, André, meu querido, aliás, aliás, nós não temos garantia que a pessoa vai permanecer ao nosso lado. Mas pode ser que ela permaneça até quando a gente morrer. Agora, ou seja, não tem como ter certeza se a pessoa permanecerá ao nosso lado ou não. Não tem como ter certeza. Agora, da morte é uma coisa que ninguém tem dúvida. É a grande certeza da vida é a contradição. A grande certeza da vida é a morte. Agora, mesmo tendo a certeza da morte, a gente não deixa de viver ou deixa? Você deixa de fazer planos? Você pode estar morto amanhã, mas você deixa de fazer planos hoje? Deixa? Você deixa de viver sua vida hoje? Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã? Não, né? Pelo contrário. A gente vai vivendo cada vez mais. Então, que certezas que eu tenho que realmente ela vai estar comigo? Nenhuma. Não vai ter. Nós não vamos ter essas certezas. Não vamos ter. A gente vai perceber sinais. Sinais de que a pessoa gosta de nós. Atitudes, gestos, carinho, consideração. São gestos concretos que demonstram sentimento para conosco. Mas, certeza de que a pessoa permanecerá por todo, sempre, enquanto eu viver ao meu lado, nós não teremos. Nem por isso, eu vou deixar de viver a relação. Ou vai? Isso me soa como covardia. E aí? Qual a garantia que vou ter que realmente ela vive por mim ou está com outra pessoa na cabeça? E só não está com ele por saber que ele não dá a mínima para ela. Mas, como saber... Como saber se ela realmente esqueceu o passado dela do último relacionamento? Meu querido, porque ela está vivendo o presente com você. Se ela está vivendo o presente com você, meu Deus do céu, deixa o passado no passado. Não sei se ela ainda gosta dele e está se enganando comigo. Nossa, e você se coloca para baixo. Olha como a gente não acredita. A gente não acredita que a gente pode, de fato, ter conquistado alguém. A gente duvida disso. Ela te conquistou. E por que você não pode ter conquistado ela? Por que não? Vamos fazer o jogo inverso. Ela me conquistou. Eu que também tive um passado e saí de uma relação dolorosa. Tanto que a gente se identificou muito. Teve essa empatia por conta da relação sofrida da qual saímos. Ela me conquistou. Ela é minha opção hoje. Por que eu tenho tanta dificuldade de perceber que eu também sou a opção dela? Eu estou vivendo com essa praga na minha cabeça que me consome. Preciso de uma ajuda, um caminho, uma direção. Eu que sempre tive todas as respostas para o relacionamento de todos, não estou conseguindo encontrar para a minha. Porque você não está colocando a razão. Claro que quando nós estamos envolvidos, às vezes é mais difícil da gente enxergar algumas coisas. Mas aí a gente tem que colocar a razão e a gente tem que, sabe, dar um chulapo na nossa cara. Pô, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou criando pensamentos que estão me consumindo. Em cima do quê? E esses pensamentos estão sustentados em quê? E é aí que a gente começa a colocar a razão e a gente dá um chulapo na nossa própria cara para a gente acordar para a vida. Sei que estou bastante ocioso por estar desempregado e essa insegurança não está me fazendo bem. Ela já me deu motivos para desconfiar dela em rede social por não saber dar um basta ficar de papo com homens e ir falando coisas mencionando o passado. Sei que nos amamos, mas essas coisas estão estragando a relação. O que faço para ter confiança nela e acreditar que tudo o que estou pensando é coisa da minha cabeça? Bom, meu querido, acredito que eu já dei todas as respostas aqui. Já falei sobre isso. Ter garantias mesmo. A gente nunca vai ter, entendeu? Porém, a gente não deixa de viver e a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que dar o nosso melhor no hoje acreditando que amanhã eu vou dar cada vez melhor e eu estou fazendo, eu estou cuidando. Às vezes, outra coisa que a gente tem que quebrar é com essa visão mágica do amor. Então, uma vez que começou o amor, nos amaremos para sempre. O amor é construído e ele é desconstruído. Tanto que ver ações que desconstruíram o amor é fácil. Ah, por que a relação de vocês acabou? Ah, porque era muita briga, porque começou a me tratar muito mal. Olha lá. Olha lá. Muita briga, me tratava muito mal. Ou seja, as ações fizeram com que o sentimento fosse desconstruído. Agora, quando a gente tem que pensar no inverso, se esse sentimento foi desconstruído, é porque antes ele foi construído. Ele não fez assim. Faça-se amor. Fiat Lux. Faça-se a luz. Então, quer dizer, faça-se o amor. E o amor se fez. Ah, e agora, então, por tudo. Era uma vez e viveram felizes para sempre. Então, o amor se constrói. Ele se constrói através de atitudes, de gestos, de como a gente age, de como a gente cultiva. Assim como o não cultivo desconstrói o amor. Então, o amor é construído e ele é desconstruído. Pô, eu vou dar o meu melhor para que a gente cuide dessa construção para que esse amor seja cada vez mais construído em nós. Para que eu não vou dar motivos para que o amor se desconstrua. Claro, não adianta só eu fazer. Eu tenho que perceber também se é outra pessoa. A relação é como se fosse uma construção onde eu tenho dois pedreiros. Os dois estão construindo. Os dois estão construindo. Possibilita a construção disso. Ou seja, é onde eu percebo a reciprocidade. Agora, aí é que está. Então, quais são as ações que eu percebo dela em relação a mim? Quais são as minhas ações em relação a ela? E como que a gente estrutura tudo isso? É aí que eu começo a espantar fantasmas desnecessários. quando eu percebo todo esse processo, toda essa construção e eu estou fazendo a minha parte. Certo? Um beijo a você. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se. Fico aguardando você se inscrever. É só clicar aí. Se gostou do vídeo, dá um like. Compartilhe nas suas redes sociais. Ajude a promover o canal. Marque alguém que você acredita que gostaria de assistir esse vídeo. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.